Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, eu sou diretor clínico aqui do Oral Onic Implantes de Porto Alegre. E hoje eu vim conversar um pouquinho a respeito do nosso sorriso. Nosso sorriso aí que ele muitas vezes desmotiva, mas na maioria das vezes ele motiva as pessoas. Então para quem está com a autoestima baixa, quer transformar o sorriso, quer melhorar, vem aqui para o Oral Onic para a gente conversar a respeito de fazer essa transformação, realizar o sonho de ter um sorriso perfeito. Eu trouxe aqui para vocês uma novidade, que são os aparelhos invisíveis. Essas plaquinhas que a gente vai estar utilizando durante um período que vai variar de pessoa para pessoa, elas simplesmente são fáceis de colocar, de remover, então a pessoa pode se alimentar, normalmente, instalar ele depois, remover para fazer a higienização, é a maneira mais fácil e mais rápida de estar aí transformando o sorriso. Então para quem quer estar com o dente mal posicionado, se incomoda com o encaixe da mordida, tem algum desconforto, maneira mais fácil e prática de estar transformando tudo isso. Porque a gente sabe que um sorriso bonito, alinhado, um sorriso que passa a confiança faz total diferença no nosso dia a dia. Tanto para uma conversa informal, mas também para uma conversa mais séria, uma conversa profissional, faz com que aquela energia, com aquele momento seja contagiante e passe segurança para o que você está buscando. Então qualidade de vida são detalhes que fazem a diferença. Vem aqui no Oral Onic conversar conosco que nós vamos estar dispostos a te ajudar a fazer essa transformação e mudar a autoestima, rejuvenescendo e mantendo o sorriso perfeito. Vou ficar na tua espera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Gente, a Oral Onic é acolhimento, competência, tecnologia e muita inovação. Com o lançamento do Oral Onic Align. São aparelhos ortodônticos transparentes e removíveis que vão alinhar seus dentes, sempre de metais e fiozinhos desconfortáveis. O tratamento é rápido e muito mais discreto. Marque sua avaliação e vivencie a tecnologia Oral Onic. E você verá na hora o resultado do seu novo sorriso. Oral Onic Align. Incrível e acessível.